Olha, continue participando e interagindo aqui com o nosso programa, 3311-3001, é o WhatsApp para você mandar sua mensagem em texto, em voz ou vídeo. Marcelo Bonholli chamando imagens de Jefferson Cardoso, direto das ruas de Araraquara, pois não, Bonholli? E na nossa vizinha Matão, na manhã dessa quinta-feira, o condutor de um Fiat Palio perdeu o controle da direção e acabou batendo na porta de um salão de belezas. O fato ocorreu na rua Castro Alves, no cruzamento com a avenida Saldanha da Gama. Na Vila Mariane. De acordo com as informações, o motivo da colisão seria problemas do freio do automóvel. Uma ambulância do SAMU foi acionada, porém, infelizmente, o motorista não sofreu nenhum ferimento. Como o salão de beleza ainda estava fechado, ninguém foi atingido pelo veículo, restando apenas danos materiais na porta do estabelecimento, além dos danos também causados no veículo. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado para descobrir as causas reais do acidente pela Polícia Civil. Mas aquela história, né, Marcelo? O sujeito se é um pouco atrasado em casa, né? Aí começa a olhar no relógio do celular e tal, excede na velocidade para chegar no serviço na hora exata e acaba, pela manhã cedo acontece um acidente por causa disso, né? A pessoa pisa para chegar mais cedo ao trabalho ou tirar o atraso, né? Ele levantado um pouco mais tarde e acaba acontecendo os acidentes. Obrigado. 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 Obrigado.